De Criança para Criança Criando Juntos, episódio de hoje A vida de Marione Marione, hoje é uma criança com 9 anos de idade É alegre, inteligente e idêntico e muito falante Quem vê o Marione hoje em dia mal sabe a dificuldade que ele passou com a lipopropebisa Ele nasceu nas Filipinas em 2014 Teve uma boa infância morando junto com seus familiares Ele adorava andar de bicicleta por lá Mas os seus pais precisavam vir ao Brasil para ter um trabalho melhor Eles vieram para o Brasil com a ajuda da avó Que aconchelou um trabalho através de sua chefe Por aqui ele teve algumas dificuldades para se adaptar Com a temperatura e principalmente o idioma Ele teve muitas dificuldades porque não sabia o que a professora e os colegas de classe falavam Ele se sentia triste, sentindo falta das Filipinas De seu cachorro chamado Slurpee e das comidas Mas com o tempo ele foi aprendendo a falar a língua portuguesa E foi se sentindo mais alegre, feliz e contente Ele só conseguiu isso graças à ajuda da professora Aline, da professora Elaine e de seus amigos Depois ele aprendeu a falar completamente o português conseguindo fazer as atividades Participar das aulas e fofocar muito com seus amigos Hoje em dia, Maione é um garoto divertido e brincalhão com todas as crianças da sala Participativo nas aulas, dançarino e cantor Eu vivo feliz com minha família no Brasil Sim Amém.